Nosso programa continua aqui em São Miguel, no arquipélago dos Açores, mais precisamente na Lagoa das Furnas, onde é confeccionado o famosíssimo, o ex-libris, cozido, que nós já vamos, daqui a pouquinho, saborear. Nos explique o processo nesse momento. O processo neste momento é a retirada das panelas, o comer para os grupos, para as pessoas que previamente marcam, que previamente reservem o seu espaço. E também é um prato que é feito e é cozinhado completamente diferente de qualquer prato que se faz, em qualquer sítio, em casa, em qualquer sítio do menu. Qual é a profundidade? A profundidade anda à volta entre um metro e um metro, coisa assim no género, porque pode ver, é uma profundidade um metro e pouco que dá para levar duas panelas que são enormes, cada panela daquelas dá para mais de 25 pessoas, que está aqui dentro destas caldeiras, que antes não era assim. À volta de 9, 8, 8 e pico, 9 horas que leva a cozinhar, porque isso vai cozendo através do burcão, que lentamente, está a perceber, porque tudo isso vai cru para dentro, não leva nada de águas, não leva, só, só, unicamente leva os temperos, previamente as carnes temperadas. Qual a temperatura? A temperatura anda à volta, sabe, dos 90 graus, as caldeiras, essas caldeiras, 90 graus, quando estão tapadas, é evidente. Durante algum tempo, algumas pessoas, alguns turistas, alguns visitantes, questionavam sobre o enxofre, não é, que passava para o alimento. Olha, é muito simples, muito simples de qualquer pessoa perceber este preconceito que as pessoas tinham do enxofre. Nós, antes, talvez nos anos 60, 70, o cozido era num pano branco, com as escoves, com os repolhos, com as carnes em cima das escoves, era amarrado numa saca e deitado aqui dentro da caldeira, mas na terra, não assim. Hoje, os cozidos são feitos em panelas, também optaram por essas manilhas em cimento, que leva a tampa em cima, para desfrutar um bom cozido e também uma boa sobremesa. Conselho sempre o ananás da Ilha de São Miguel, porque é o rei, fruto rei. Então, venha conosco, porque afinal, assim é Portugal, na Ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. Neste lugar, podemos encontrar algumas caldeiras, que nós chamamos de caldeiras, são as fumarolas, não é? No entanto, aqui tem algumas secas, mas só para vocês não pensarem que isto não está com atividade. Se nós pisarmos, exatamente, tem fumaça ali, e aqui também, se nós pisarmos, vamos lá ter. Temos aqui 92 centros eruptivos por toda a ilha. Vamos encontrar exatamente esse tipo de estações. São estações de medida, onde contém um sismógrafo, onde contém todo o equipamento para medir a qualidade do ar, a qualidade do ambiente, se tem muito ou pouco no meio de óxido de carbono no ar, se tem muito ou pouco enxofre no ar. Mas os Açores, Fê, está sendo uma surpresa. Para mim, sim, embora eu já tivesse ouvido muita gente falar, né, que era muito linda a ilha, mas eu achei, estou achando lindíssimo, muito bonito mesmo. Vale a pena ser visitado, realmente. E agora sim, aqui está ele, a estrela do dia, a estrela da semana, a nossa viagem ao Arquipelo dos Açores, em São Miguel, o famoso cozido. Agora é hora de saborear, juntamente com alguns dos amigos que vieram do Rio de Janeiro, do Brasil, para curtir não só esse cozido, mas como toda a viagem. Afinal, assim é Portugal. Neste lugar aqui, vou encontrar a carne de vitel, ou chamado vitelão, que é animais de um ano, que nós abatemos aqui, onde a carne é muito sabrosa. E o tal inhame, que ainda cultivamos desde a altura que trouxemos essa planta do Brasil, que é exatamente este tubérculo que nós aqui temos. É realmente uma comida muito típica daqui, embora não seja o único tipo de comida que fazemos nas fumarolas, nomeadamente onde nós estivemos há pouco. Também pode-se fazer bacalhau, com todos, caldeirada de peixe, pode-se fazer outros tipos de pratos, inclusive a tiselada de leite, que é um doce tipo pudim-flam, que nós fazemos aqui neste mesmo lugar. Cada um vai tirando o que vai gostando. Temos o repolho, as couves, a cenoura, o chouriço aqui de São Miguel, que é um pouco mais picante do que o chouriço do continente. Só me resta desejar, meus senhores, um bom almoço, não esquecendo dos pezinhos e da orelha que temos aqui neste prato à par. Bom almoço e bom proveito. Muito obrigado. Obrigado. E a experiência do cozido? Eu amei. O cozido é muito bem feito, é muito interessante. Apesar de ser um cozido com o material que a gente usa no Brasil, a forma de fazer é diferente, o sabor é único, acompanhado com aquele vinho maravilhoso e o ananás que veio às sementes do Brasil. Então ficou perfeito. A junção ficou de qualidade e saborosa. Nós agora vamos visitar o Parque Terra Nostra, um lugar lindo, um sítio que todos recomendam e tem uma piscina diferente. Eu convido a você a vir conosco. A água que é que está aqui, meus amigos, é a água ferruginosa. Que sai, pode ser branquinha, mas quando abaixa a temperatura, acaba por atingir esta cor. Esta água pode soar bem, não faz mal nenhum, ajuda inclusive a quem fizer 21 dias, faz uma terapêutica muito correta, porque a nossa pele é o maior órgão e então absorve todas as qualidades, todos os minerais desta água. Há muita gente que faz isso de 9 em 9 dias, vem tomar o seu banho, ou então todos os dias durante 9 dias, ou então 3 dias por semana durante 1 mês e acaba por ajudar. É quase umas termas. E fazem inclusive aqui algumas massagens nas costas. Bem, malta, vocês conhecem o que é uma secóia? Nunca vi uma secóia, que é as aves mais antigas e mais altas dos Estados Unidos da América. Algumas delas têm várias centenas de anos. Essas duas aqui, e vão crescer muito mais. Ok? São secóias. Para além disso, existem outras espécies, os taxódios, que crescem também muito. Aqui também há outra secóia, e aqui há outra mesmo, que são provenientes dessas duas principais. Meus senhores, para além daquela grande piscina que nós vimos aqui em cima, água ferroginosa, vamos encontrar outros tipos de piscinas que aqui também têm. E humanamente são piscinas mais relaxar, para relaxar e não daquelas que se pode, daquela que lá em cima, muito grande, muito ferroginosa, aqui também é, mas com um teor de ferrugem muito menor. É importante verificar que estas águas, cada vez mais, são utilizadas pelas pessoas. Nós nunca tivemos tanta gente a provar estas águas, como ultimamente. Com toda a publicidade que nós temos tido, aqui dos Açores, sobre as propriedades curativas destas águas, nós vamos ver que há uma maior. As pessoas precisam de algo mais, não só para relaxar, porque também tem-se verificado uma prova e um testemunho correto destas águas, de utilização destas águas, porque estas águas fazem mesmo bem. Aqui pode-se fazer algum relaxamento, inclusive vou encontrar aqui deste lado, algumas fontes onde as pessoas sentam-se e realmente relaxem aqui, é mesmo para efeitos relaxantes, como eu vos disse há pouco. Porque afinal, assim é Portugal. Ouça a mensagem do primeiro-ministro português António Costa aos brasileiros que desejam viver em Portugal. Que são bem-vindos e que depois nós temos descoberto o Brasil, é preciso que os brasileiros descobram Portugal. E esta é a hora certa, porque esta é uma hora de viragem, mas é uma hora também em que quem chegar agora, chega primeiro. Quer tirar a cidadania portuguesa? Para você, para o filho, para o neto? Procure a Gautu. Eu confio, eu assino embaixo.